Mas foi só a porta fechada Se você for sorteado Você e uma amiga vão curtir O show de Luan Santana Na faixa Junto com a equipe da TV Neatuba Dia 19 em Sumaré E tem mais, hein? Se você for sorteada Ainda vai ganhar Você e a sua amiga vai ganhar um make Pra ficar mais linda Pra se encontrar com Luan Santana Num show sensacional, tá certo? Então, corra lá Se inscreva no canal do Youtube Curta a fanpage da TV Neatuba E siga a TV Neatuba lá no Instagram E automaticamente você vai estar participando Ah, claro Não esqueça de marcar aqui nos comentários A amiga que você quer levar Tá bom? Participe Boa sorte E a gente se vê No show de Luan Santana Dia 19 em Sumaré Eu vou ser o Mariela Amém.